o salve galera aqui quem fala junto começando mais um vídeo bom galera no vídeo de hoje aí é infelizmente já viram o vídeo aí é um exposed né coisa que sinceramente eu não costumo fazer no canal mesmo porque eu não gosto de me envolver em tretas só que pelo que pareça a treta me persegue não sou eu que percebo a treta me persegue então o que eu queria tá dizendo aí galera já não é de hoje que eu tenho comentado que existe um clã pelo menos a tag do clã dos caras é a dx bom esse clã aí eu até tive que tirar um print do perfil do cara o nome do perfil é o nome do clã é ao dax e esportes sm sinceramente eu não sei o que significa o sm mas ao dax já deu para entender que é o nome do clã e esportes entre aspas era para ser era para significar que é um clã competitivo porém a atitude dos players não é nada competitiva é uma é uma é uma atitude muito tóxica se diga assim de passagem bom galera simplesmente eu entrei numa partida de mj como sempre faz eu tava terminando de farmá o tengo faltava menos de dois mil pontos então falei vou terminar logo de farmá o tengo quando obviamente é tô gravando esse vídeo aqui na madrugada segunda-feira obviamente quando eu vou dormir quando acordar eu vou lá e faço faço e faço minha live normal vida normal que segue faço minha live normal pegando gold na conta de alguma pessoa porque na minha conta pelo menos já terminei tudo e como amanhã não tem guerra de clã não tem nem o porque o lugar minha conta mas então galera simplesmente eu fui atacado no foi atacado no na partida simplesmente um tal de adx aí tem um underline um símbolo ali que eu não faço a mínima ideia de como se pronunciar aquilo já para lh lhg bom primeiro o cara tipo sem simplesmente cara manda mensagem que fez jw kkkkk youtube lixin ou seja o cara me conhece ele sabe quem eu sou mas pra mim ele é qualquer outra pessoa como qualquer outra pessoa não tem destaque nem mérito nem desmérito porque simplesmente eu não sei da vida do do cara não sei se o cara tem canal no youtube é streamer em algum local se por acaso ele é famoso na comunidade isso pra mim não importa como já cansei de falar a vida de outras pessoas para mim não importa o que elas falam deixa fazer a partir do momento que não me afeta mas aí o cara simplesmente vem te vem querer me xingar é eu tirei mais print demais ofensas dele mas por algum motivo não salvou ou se salvou tá em outra pasta então ainda vou tá procurando aí para tentar deixar esse vídeo mais completo possível aí o cara simplesmente chegou me ofendeu de lixo obviamente eu só mandei a real para ele três contra um e sofrendo por que eu mandei isso na hora que eu mandei isso eu estava perdendo sim estava perdendo estava 15 a 54 para mim ou seja tava uma desvantagem de quase 40 pontos aí é muita coisa no hardpoint porém obviamente eu comecei a jogar sério e não é a primeira vez que eu trombo esse clã dx eu já trombei 4 contra um 4 contra 2 também trombei no clã dx 3 contra um diversas vezes diversas vezes mesmo eu trombei 3 contra um e eu posso bater no peito e me orgulhar porque eu tenho várias pentes no facebook e eu não costumo usar o facebook minha página do canal eu não costumo usar muito uso lá mas como um local simplesmente para guardar print caso algum dia eu queira ressuscitar algum assunto eu tenho uma prova no local aonde eu não vou apagar sem querer então deixo lá no facebook e eu tenho todo o orgulho para bater no peito e falar eu nunca perdi pra dx num 3 contra 1 o que seria 3 contra 13 player no time deles eu sozinho no meu lado com os bot simplesmente eu nunca perdi e foi realmente que aconteceu dessa vez dessa vez é eu que eu falo para eu falo de boca cheia e posso falar do com todo orgulho do mundo tá ligado ele só não tomaram tactical nuke porque o tempo acabou porque no finalzinho da partida eu consegui pegar o tactical nuke que são 20 barra 0 inclusive eu tirei uma frente do placar final foi 150 a 118 toma aí a vitória vencer por 32 que os 32 pontos de diferença e que eu nem se fala que minha que meus que o engoliram o que o deles engoliram não é tipo a eu fiz 10 que o a mais não eu fiz 40 que usa mais do primeiro local deles que pelo incrível que pareça foi esse cara que me chamou de lixo né e vamos dizer a real aí é outra coisa eu quero deixar bem claro aqui sim eu estou fazendo esse vídeo com total arrogância do mundo primeiro porque ninguém deve ser tóxico toxicidade tem que ser banida no nível mais hard tá ligado mais hard é eu tiro por exemplo eu que sou um homem que já cansei de falar nas minhas lives mano eu não arrego eu não vou passar pano para ninguém então eu posso dizer com todas as palavras se o cara quer bater de frente frente ele bata de frente se ele tá achando ruim que ele nunca ganhou um confronto contra mim que te da partida é continue jogando quieto mas não me ofenda não ofenda ninguém do meu clã não ofenda nenhuma outra pessoa no mundo não ofenda ninguém porque nada no mundo dá direito de você ofender uma pessoa gratuita todo mundo sabe que eu não sou camper eu ruxo para caramba eu tomo o ponto deixa os bons bons entrar no ponto e proteja o ponto e o cara simplesmente me chamar de lixo por nunca perder para ele é só fica aquela questão que eu sempre tive se eu sou lixinho o que ele e os membros do clã dele que me enfrentaram são porque a partir do momento que você rotula uma pessoa como lixo se você perde para essa pessoa você é algo pior que lixo eu não eu não eu não abri essa discussão ou apenas estou citando fatos se você se considera alguém um lixo e você perde para um lixo você é pior que um lixo e isso é muito básico tipo se você perde você é pior aí eu me pergunto eu que fiz 76 barra 7 com 7 assistências ele que fez 38 barra 16 ou seja o cara morreu mais que o dobro que eu e matou que ele metade acredito que sim ele matou metade morreu mais que o dobro se eu sou lixo o que ele é e eu deixo isso daí aqui para vocês estarem com respondendo nos comentários não sou eu que vou falar o cara é um estrume o cara é o churume que churume é o caldinho que escorre do do lixo tá ligado da composição não sou eu que vou chamar ele churume mas se o cara me chama de lixo faz metade da minha skill e morre mais que o dobro o que ele é e eu não quero arrastar ninguém nessa treta não mas na partida com ele tinha mais dois membros que era adx valentine valentine valentina e adx miojim e pela foto acredito eu que seja uma garota porque sinceramente eu não fui bater zoom da foto não quero expor nem nada do tipo mas estava na partida então tá diretamente ligada nessa treta porque estava na partida com ele é testemunha é testemunha então eu me pergunto se ele que fez metade do meu skill morreu mais que o dobro e as duas garotas do clã dele mataram menos que ele e ele tava me chamando de lixo e ainda perdeu uma partida de três contra um o que ele e as garotas que estão no time dele são isso daí fica como um alerta para todo mundo tá ligado pensa muito bem antes de xingar alguém tá ligado eu na live de domingo aí no dia 13 de junho também diversos hackers diversos hackers olha melhor que eu também diversos aí peguei hacker de negro que tava correndo por cima do mapa se não tava encostando chão cara tava correndo no ar peguei hacker de negro que não tomava hs nem a queima roupa eu atirava os cara não simplesmente não morria e tipo assim não foi apenas uma vez foram duas vezes então não tem nem aquela pode ser a arma assim matar tirei no cara de que que nova cara não morreu aí depois eu puxei a pistola renete o cara também não morreu e o cara parado imortal então eu fico naquela tipo assim será que alguém tem direito realmente de chamar alguém de lixo alguma pessoa que jogou nesta eu já falei eu sou totalmente contra essa essa veidade de mobilador desculpa palavra mas eu sou totalmente contra a trapaça de mobilador porque isso é trapaça tá na no pet notes da segunda temporada caso você não acredite vá no reddito procura os pet notes que você vai achar é proibido em grupo querendo não chore quem quiser chorar é legalizado é o emulador oficial tinha propaganda até dizer chega até o final da segunda temporada então se você tá achando que não é vá atrás de informações e procurem eu sei simplesmente eu acho que quem joga de emulador um jogo mobile não tem direito de querer de querer pagar de foda falar o seu profissional sou isso e aquilo é simplesmente um jogo para passar tempo você mente passa o tempo jogando código mobile eu não me acho profissional nunca me achei nunca vou me achar mas a questão é se por acaso o cara tiver querendo me chamar de lixo por estar jogando emulador eu sinto muito dizer uma coisa se ele tá caindo contra mim ou ele tá de controle tá de emulador ou tem alguém no time dele também jogando de emulador então não tem aquela desculpa ele tá ganhando de mim porque eu tô no emulador no celular simples não quer cair contra emulador não use nem emulador nem controle no seu time mas bom galera é o papo tá se alongando demais tô saindo pelas vertentes aí pelas laterais tô fugindo muito do assunto mas fica aí galera esse vídeo aí é mais para ser um expose do japa lhg que se acha o bonzão e se acha no direito de chamar os outros de lixo né caso eu ache as prints eu vou tá deixando aí no tudo vou deixar todos os prints upada né o padrão no pelo light shot dá paupar as imagens deixar apenas o link então vou deixar todos os links das imagens aqui embaixo e também vou tentar colocar todas as imagens na descrição né durante o vídeo vou tentar editar para colocar todas as imagens vai passando de pouquinho em pouquinho é mas então galera é isso daí muito obrigado a todos espero que vocês entendam meu apelo que é é simplesmente parar com a toxicidade no call of duty se você quer xingar o cara muta seu microfone xingue a vontade desde que ninguém fique sabendo que você xingou os caras simples quer xingar xinga para você mesmo beleza faça o que você quiser mas a partir do momento que você tá numa toxicidade explícita querendo ofender querendo denegrir outra pessoa isso daí não tá certo ligado você tenta criar ódio em cima de uma pessoa isso não está certo mas então galera é isso daí e lembrando toxicidade no call of duty é punível de ban por esse mesmo motivo eu reportei ele sim não reportei as garotas do do clã dele porque as garotas simplesmente não me xingaram ou se me xingaram eu não vi mas como quem começou foi ele sim eu reportei ele tem um print e esse vídeo vai sair com a print mas então galera é isso daí realmente eu espero que eu acho as outras pentes dele me xingando porque depois que eu falei três contra um e tá sofrendo ele mandou mais é uma esqueci como na palavra mas ele mandou respostas e me ofenderam mais ainda mais vai ficar nesse caso aí mas então galera é isso daí brigadão a todos novamente esse vídeo ficou grande demais não era intenção fazer isso era intenção fazer um vídeo bacana segunda-feira mas segunda-feira mano começo de semana começar com treta já quer dizer que você já tá começo tá arrumando uma dor de cabeça para semana inteira mas então galera isso daí muito obrigado a todos caso ele queira vir falar comigo que venha no meu discord obviamente eu vou gravar se ele vem falar comigo porque depois eu não quero assunto torto do tipo a mais eu disse isso ele tá falando aquilo e sim galera ele me chamou partido tipo ele teve a audácia de me chamar para uma partida eu aceitei antes de aceitar eu já comecei gravar e eu perguntei para ele porque está me chorando o cara não foi homem para bater de frente chamar nos argumentos e me removeu da da sala eu tenho tudo isso gravado tem tudo isso como provas e eu vou usar tudo ao meu favor e até mesmo caso tenha que fazer algo mais grave voltar usando essas provas como é como vou estar usando isso como provas caso seja necessário mas então galera é isso muito obrigado a todos novamente desculpa por tá começando e bate no microfone desculpa por tá começando a semana de uma forma terrível mas isso que aconteceu não pode se deixar passar a toxicidade não deve se levar adiante e muito menos ofensas gratuitas aí então galera é isso daí muito obrigado a todos pela atenção valeu falou e aí e aí o site e depois já para mexer agora E aí o meu lado meu lado ele não é não carrega uma do nada tu chega na partida e me chama de lixo quero saber o porque agora cara E não tem debate